Como que o cara em casa ele pode prevenir de ser aí, tomar facilmente uma queda? Vou mostrar o que a gente trabalha muito na defesa pessoal, tá? A gente tá mostrando aqui defesa pessoal, rua, realidade, não é competição, tá? Que é muito simples e eficaz, tá? Então o Wesley vai ser o lutador que tá buscando, vai ser o agressor que tá buscando a luta agarrada. Especialista lá em jiu-jitsu e tal. Primeira coisa, eu vou trabalhar sempre em base. Se eu tô eminente numa agressão, eu não fico reto com as pernas retas. Eu vou estar sempre em base, uma perna na frente da outra, semi-flexiona um pouco a perna. E trabalho em base alta também, é guarda alta na verdade, pra você não ser surpreendido e poder atacar, tá? Muitas situações no jiu-jitsu a gente trabalha socas, trabalha cotovelada. Principalmente cotovelada que é bem contundente, principalmente em pé, tá? Só que o Wesley, o que ele vai fazer? Ele vai tentar agarrar a minha perna, também conhecido como single leg, uma perna só. Ou as duas pernas, conhecido como double leg, antiga baiana, também conhecida como baiana, tá? Tanto pra um quanto o outro, isso funciona, é simples e eficaz. Então eu tô em guarda alta. Quando eu tô em guarda alta, eu consigo usar, ó, a minha mão pra bloquear ele. Essa é a intenção. Então, novamente, tô aqui, ó, jogo a minha perna pra trás. Essa perna que eu joguei pra trás, que ele iria pegar, ou as duas, eu aproveito e dou uma joelhada no rosto dele, tá? Muito simples, que com a guarda alta você consegue esse bloqueio, tá? Além de atacar ou se defender também usando o soco cotovelo. É um bloqueio muito eficaz, onde você bloqueia a entrada dele, já jogando a perna pra trás, que estava na frente. Você tira aquela perna, que seria o single leg, a perna que tá principal pra ele pegar, aproveitando pra dar a joelhada. Isso é importante você entender que a sua movimentação de perna também é fundamental, né? Durante a movimentação lá de perna, circular, faz um pivô, tá na esquerda, tá na direita, se movimenta, pra que você não seja um alvo fixo, né? Se você fica muito parado lá, o cara entra com muita facilidade nas suas pernas. Então você tem que estar em movimento. E lembrando, pessoal, isso aqui é apenas uma gota d'água no oceano, de tudo que nós ensinamos no nosso treinamento 100% online, que é a fusão do jiu-jitsu pra rua, junto com as habilidades de combate do Kramagakaveira.